Alô você, Maru, Vivendo no Mundo, estamos saindo agora daqui de Nova Jerusalém, né? Maior teatro ao ar livre do mundo, vamos para a Brejo da Mada de Deus. Tá vendo aí? Maior teatro ao ar livre do mundo. Estamos saindo daqui e vamos direto para a Brejo da Mada de Deus. Estamos saindo. Maior teatro ao ar livre do mundo. Nova Jerusalém. Viaje com o Maru. Você nem sai de casa, você viaja com o Maru. Aqui é o portal da entrada. Brejo da Mada de Deus. Viva! Vamos lá. Aqui é fazenda nova, fazenda nova, tem que botar o bonito aí, fazenda nova. Estamos em fazenda nova, faz parte de bem do amado Deus. Venha visitar Pernambuco. Somos todos Pernambuco, no projeto Somos Todos Pernambuco, para levar até você as cidades todas de Pernambuco. É a entrada de fazenda nova. Pernambuco. 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 Fazenda nova. Fazenda Nova é onde tem o teatro, não é? É onde tem o teatro Nova Jerusalém. Estamos indo em direção ao prédio da Madre de Deus. Tchau, tchau.